aqui é um programa que é da fita fecha o rio que caras e love com grado que você tem que conhecer vivão rei de la fumaça você tem que comer a pizza do vivão de costela do parque paraíso fala tu filipão diretamente de 2002 filipão 2002 só queria a grana dele achou o mundo na mão puta parabéns que o neto está indo para a itália parabéns o belo de um país eu sou descendente do italiano o que eu vou fazer com saudade de você vai lá busquei mais troféu para nós meu sol meu ouro sempre aqui te amo te amo ai vai arrasa vou ficar vendo tudo mas liga pra mim de vídeo tá blindado viu nome de jesus mãe de zoelho se limpe amém ah não merece ou tu merecia ah é branco não merece caramba o que eu tenho a ver com isso também tipo assim tá ligado se o dono da marca gostou de mim e quis me chamar o que eu tenho a ver mano tipo assim se eu tô indo é por mérito meu mano porque o seguidor no instagram é forte o engajamento é forte é porque eu tenho 12 milhão de ouvinte mensal então a imagem com música automaticamente deve ter uma aparência tanto que ele não falou em inglês lá falou tatuagem falou é o estilo ele brisou no estilo ele curtiu o estilo gostou dos números mudados em relação às músicas gostou dos números nas redes sociais é um conjunto ele gostou do conjunto da obra chamou como se fosse um jogador de futebol tá ligado é um jogador de futebol que cabeceia chuta com as duas pernas finaliza a dribla não importa se ele é branco não importa se ele é branco se ele é de alguma cor se ele se ele se ele é pop ah mas é tanta gente passando necessidade tem que ir logo o Daniel oh que tem a ver então tá ligado então agora que eu fiquei famoso e teu dinheiro não mereço mais parou de merecer é parou de merecer só merecia quando eu tava morando de aluguel com depressão nós tudo passando necessidade tem vários fatores pra merecer humildade trabalho não ter inveja honrar a família não querer utilizar disso pra poder ser melhor com alguém diminuir alguém pisar nos outros é tão natural né fez tanto isso com nós que nós tem medo de tomar alguma atitude ou alguma fala que chega a parecer que não quer fazer isso que detender isso que nós era acostumado com as pessoas a fazer isso com nós tá ligado homem, mina rico, pobre empresário MC mina feia mina bonita de todos os lados mas isso aí te fez mais forte a gente é mais sábio né eu vi a forma que os outros me tratavam eu tratava minha família meus amigos e era assim de que Deus nunca ia me honrar é hipótese alguma se eu quisesse vencer na vida pra poder descontar toda humilhação que eu sofri toda humilhação que minha mãe sofreu os moleques devolveram a mesma moeda né isso a narrativa se eu vim do foco fosse ficar rico e famoso pra poder devolver a mesma moeda que nós sofreram na pele não seria legal tá ligado não teria um legal sempre foi e é até hoje poder ter chegado e não fazer igual eles e não fazer igual eles mostrar que não é da hora fazer isso que da hora é fazer o coração mesmo sentimento se entregar abraça as pessoas isso deixa deixa uma galera brava pra caralho furiosa ela fala filha da puta fez tudo mano fez e agora ela tá fudido é porque eu não vou meter mala e eu não vou fazer apologia a bagulho a droga a crime a agressão palavrão ficar pagando de não vou mano eu não tô nem pensando no que os caras tá fazendo o que o cara tá deixando de fazer preocupado com a minha vida quando eu tomou a unha acústica eu sempre ia voltar minha mãe da hora os moleque todo mundo eu nem sabia o que tão fazendo o que tão cantando quanto tão ganhando e sabe o que eu fiquei pensando também hoje no avião e quando eu saí ali de casa eu fiquei vontade de chorar quando eu abraçei a minha mãe tipo eu sou um cara muito bem sucedido tá ligado com carro com casas com um montão de bagulho mas tipo se eu entrasse em casa e eu não tivesse tipo o amor da minha família a respeito dos meus amigos não ia adiantar de nada aí você não ia ter nada mesmo se não tivesse isso não ia ter nada só de pensar não não ia ter nada eu ia andar com quem de carro com quem que eu ia falar que eu ia pra Itália agora pra assim quem que ia comemorar contigo quem que ia estar feliz por mim por quem que eu estaria indo lá tá ligado as coisas perdem o sentido por que eu ia estar vestindo uma roupa da hora só pra galera achar que eu tô da hora ou eu ia estar vestindo uma roupa da hora que eu ia estar feliz porque eu sempre tive vontade de vestir uma roupa da hora de andar de avião poder viajar o mundo tá ligado não ia adiantar nada tem os carros que eu tenho casa é um prestígio e aí pique vou ligar pra quem tem que ir lá na tua casa comemorar contigo que você comprou vou ligar pra quem falar do que de carro de casa de roupa não vou falar tipo da vida não vou passar o ensinamento passar um valor nas coisas o que é certo o que é errado na medida que mais cresce mais tudo melhora e piora também tá ligado mais inveja mais ataque mais hater mais pessoa tentando blocotar é engraçado as pessoas querem tentar tirar o mérito a qualquer custo não é por causa disso não é por causa daquilo não é por causa do outro é porque tem algo mal resolvido com elas né dentro delas isso e elas depositam e elas não conseguem entender e aceitar tipo assim mano e aplaudir ok esse cara é foda ele chegou num patamar foda ele teve que trabalhar pra caralho pra onde ele tá pra atacar a imagem como tá pra tá o trampo como é que tá tá ligado ele teve que trabalhar muito pra chegar dessa forma e não é por causa de um ou de outro dela, dele nada por causa de mim mesmo quem tá indo lá sou eu isso aí que fez acontecer então lá sou eu mano ó saiu na página de app o Lucian Daniel é convidado para desfilar na semana de moda em Milão pelo próprio Felipe Play que é o dono da marca mano quem convidou foi o próprio dono da marca mano ele curtiu o estilo ele gostou dos números aí eu não me toquei que na hora lá do vídeo eu falei tem como ele ir porque eu queria levar meus amigos né e aí o Lenon fez um comentário aqui muito foda ele falando tem como ele ir melhor que a gente feliz é ver os nossos felizes fulano, beltrano, ciclano tinha que tá lá não mano quem tinha que tá lá era ele só que não é competição enquanto a vitória do outro te incomodar você nunca vai estar de fato vencendo chutou é isso com um ferrari ferrari é um... rosso e compre ah... eu chamo de chanxan rosso e compre eu chamo de chanxan ah de chanxan é... eu não sou uma aguita mesmo sim natural com a telhado similato 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 gostar você tá feliz você tá feliz é que tá feliz tem que ser bem tá feliz não, não é? é bem era limpiado não é? similato mas aqui dá pra dar uma fechada nos bolos também eu não entendo né? ele fica muito feliz feliz muito feliz? isso é maravilhoso eu gosto muito me gosto muito me gosto me gosto Love, love, guarda. Não adianta ficar bravo, não adianta ficar com esse óculos, não adianta ficar com o velho, não adianta falar Ah, não representa mais a tarde, é. Boa, tem que vir com a canela esse cone? Não, né, pai? A essência tá no peito aqui, nós é maluqueiros, são igual. Família, nós vamos chegar em Milão, passamos pro Roma primeiro. Ah, deixa a gente um pouquinho dessa sensação. Ah, tem o cheiro do tabuão. Clima meio europeu. Nossa, o clima tá europeu aqui, hein? Nossa, o clima tá europeu aqui, hein? Meu Deus, deu uma esfriada. Tá europeu? A gente sempre comeu contado, tá ligado? Toda vez que a gente ia sair com a bilha, quando a gente podia comer um magnífico com batata grande, coca grande e nuggets. E comer sem pensar em quanto tá dando, pede suco, pede sobremesa, pá, e apertar aqui duas vezes, fazer assim. Pra mim, isso é loucura, irmão. É muita loucura, cara, não ter dinheiro é muita loucura. Cê é doido, por isso que eu não acredito, pai. Comida aqui é o bagulho mesmo que ele fala. Comida, pai, comida é foda, pessoal. Ele vai no mercado assim, ele vai pegar um bagulhozinho assim, já passa assim, você já fala, nossa. O limite do que podia gastar. Dá pra levar já. Até mais cê vai dar uma simples e fala, mano, vou comprar essa bolacha aqui, pode pá, mano. Vou voltar a comprar essa bolacha. Cê vai voltar a se matar mais caro, você fala, nossa. Eu tava brigando com meu irmão, pra quem comia mais o... Minha mãe fazia tipo três filé de frango, ou três bichos. Pá, né? Bringava. Ele, não, mas eu sou grande. Foda, eu sou mais velho. Tem um ano a mais que fome que você, fi. Tá louco? E aí começava. Agora é louco. Faz sete bifos, pô. Tá louco? Não, come todo mundo, fi. Da equipe, motorista. Aí, o que faz? Aí, motorista, segurança. Chega aí, fi. Comida aqui, ó, da dona Maria da minha mãe. Come aí, caralho. Cê é louco? Quatro pessoas? Mano, subindo um palco pra fazer um show, assim. Meu Deus, muitas pessoas ficam nervoso. Nervoso? Por causa do quê? Ah, mas vai desfilar na Itália, mano. Tá nervoso? Nervoso por quê? Qual o motivo de estar nervoso? Minha avó não tá passando fome mais. Meu avô trocou os dentes. Se eu começar a falar, até choro, fi. Minha mãe não precisa mais ficar... Os outros ficam humilhando ela. Os moleques já não tem mais pra fazer coisa errada. Cê é louco, cara. Falar que é nervosismo, amigão. Tanto só eu fiquei com vergonha de perguntar se eu podia trazer minha mãe. Porque se eu trago ela, fica alguém, alguma mina, algum humano... Eu falo, tem como minha mãe ir me ver, desfilar, e a pessoa fala, não, não dá. Eu falo, não dá? Então eu tô indo embora. Tá louco, a oportunidade da sua vida, não sei o quê e tal. Se minha mãe não pode estar no lugar que eu tô, se minha mãe não pode estar, eu não sou... Se minha mãe não é bem aceita... Ah, mas tem um lugar. Tem um lugar, minha mãe vai no meu lugar. Minha mãe é uma pessoa só, mano. Se minha mãe não é bem aceita no local, eu não sou bem aceito e eu não faço questão de estar. Vê dele, porra. Vai se fudendo. Quase ninguém me reconhece, então... Toma a conta da tua vida... Ô, botinha, mãe. Ô, parei a avó. Nossa senhora... Os do Brasil já dão mel do lito pra falar um papo a cheio. O lito tá maluco. Você pode? Tô ligando? Não, tá bom, velho. Não, tô chegando por lá, né? Mais noite que um dia. Bonito, hein? Tô, gostou? Tô. Só o tênis pra eles trocarem. Daqui a pouco a gente troca isso. É, pô. Aqui é o nosso showroom. Onde o pessoal apresenta a coleção isso, porque tu tá vendo que a gente tá na passarela amanhã. Aqui vai fazer o fitting com o filho, porque os modelos estão todos lá já provando a roupa que vai desfilar. Ah! Vou lá agora? Vai lá agora. Esse Daniel. Como será que vocês falam em inglês? Como eu coloco meu amigo? Esse Daniel. Isso. Esse Daniel. Ou Falcão. Falcão. É. Você trouxe um maravilhoso primeiro a desfile dele na vida. Como você tá sentindo esse Daniel em estar aqui em um desfile e com toda essa história, né? Podia fingir que ia dar mal. Podia dar uma resposta daquelas reingenéricas. Mas eu não consigo acreditar que não tá falando pra você aqui antes. Da origem que eu vim, eu vi uma família simples. Eu vi uma filha de limpeza. E até agora eu tô, sabe? Na Itália. E escrevendo uma marca de grande. Dando entrevista pra uma mulher que vai ficar de mentira. Eu não consigo acreditar. Oi, cara. É um prazer. 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 Obrigado por vir. 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 É um prazer. Obrigado por vir. 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 Mano, esqueça. O pai tá focado, Léo. Que segura, mano. Olha pro pai. Montain brin de verify. tailored de crédito. ない remade de mindset. Veja, o clinicians 보� a cá softly. Faça, essa é a paysagem. Tem mache comigo. Tem uma coisa boa. Emple remade Mastery. Nesse mateo. 音機ão venda que nesse dê. É uma coisa boa. É uma coisa boa. É uma coisa boa. Amanhã eu vou vestir sua mãe com os filhos. Meu Deus! Você vai ter que comprar um sapato? Você vai ter que comprar um sapato? Você quer comprar um poderoso? Eu compro, tá maluco. Minha mãe até ano passado dava aula de escola pra mim. Ela tá me contando quando eu tava no mercado, comprando e você falou, mãe, vem. Eu queria chamar ela, só que eu fiquei com medo, porque é muito chique. Aí eu falei, chega lá e tipo, eu falo pra alguém lá, tem como minha mãe assistir? E a pessoa fala, não, não dá. Aí ela fala, pô, se minha mãe tá bem assim, tá no local que eu sou, então eu não faço questão de ir. Aí eu fiquei com vergonha de me perguntar se ela podia vir ou não. Aí quando falaram que podia, eu falei, sim. Então ela viu. E na hora do vídeo, eu falei, não dá, filha, a mãe não arrumou nada, mala, só feita. Aí tinha duas horas pra ir da minha casa, que é uma chuva, aí chorou. Chorei, falei, ela não foi. Mãe, né? Quando ele falou, eu quero você na primeira filha pra viver. Cara, eu tô tão empiada, porque a gente vindo pra cá, eu liguei pro meu pai e pra minha mãe, eles entram no trabalho super cedo. E aí eles falaram, as coisas bonitas, isso o que? Isso é o dia que a gente acredita. E a gente desligou e meu pai fala, enfim, o interior e tal. E elas falaram, ah, isso não é tão fofo. Mas é isso que a gente precisa. O dinheiro, o dinheiro, a gente faz o dinheiro, não o dinheiro que faz a gente. Quem é a pessoa que você mais ama? Hoje meus filhos, sim, mas meu pai e minha mãe você trocaria seus filhos por 10 milhões de reais. Então, é óbvio que o dinheiro não vale mais o que a gente sente pra pessoas. Então, o valor não estão as coisas, o valor estão as pessoas. E a gente é colocado isso. É legal estar aqui, mas se você não tivesse o amor ao respeito da diversa família das suas filhas, estar aqui não valeria de nada. Eu sei quem eu sou hoje, e o que eu tenho, se eu não tivesse o respeito da minha mãe, pra mim. Parece uma coisa clichê, mas muitas pessoas tem isso. Faz muito significado pra gente estar aqui. E o importante que a gente tem sempre que falar é demonstrar esse amor. Porque falar eu te amo é uma coisa. Agora você abraçar, você dormir bem, você comer, você estar com frio, isso é bom demonstrar carinho. Pra sua mãe, pra seus pais, pra sua mãe. E a gente vê isso, demonstrar o amor pra eles.